Entraram em pauta ontem à tarde 10 vetos do Executivo a projetos aprovados na Câmara. Algumas matérias foram discutidas com destaque, mas ao final da votação, todos os vetos foram mantidos. Dois vetos tiveram pedido de destaque durante a votação. Um deles foi o veto total ao projeto de lei do ex-vereador Mare Malta, que obriga as escolas da rede pública do Recife a realizar nos alunos exames de audiometria e oftalmológico. Foi o presidente da Comissão de Educação da Casa, vereador André Regis, quem pediu destaque para o veto e defendeu a iniciativa. Pela Constituição, a lei sequer seria necessária, porque é função da escola a verificação se a criança consegue ouvir ou se a criança consegue enxergar. Vossa Excelência, como médico, é óbvio que entende a necessidade da escola de proteger as suas crianças. Se a escola não é capaz de atender a um requisito básico de verificação de se a criança consegue enxergar ou se a criança consegue ouvir, eu não sei qual é a razão da escola. André Regis lembrou ainda que vários municípios do país já adotaram esses exames e que a proposta não cria despesas para o Executivo. Não haveria despesa excepcional, extraordinária para a Prefeitura, na medida em que a verificação é feita pelos seus próprios quadros, pelos seus próprios médicos, foneaudiólogos, professores. Ou seja, se não há incremento de gasto, não há que se discutir aqui no sentido de se houve ou não vício de iniciativa. Porque, na verdade, aqui não há. Aqui nós estamos tratando de uma proteção a um princípio basilar, que é a proteção à infância, proteção à criança. Ser contra essa lei é ser contra o futuro das nossas crianças. Mas, apesar do apelo do vereador, o veto acabou sendo mantido por 21 votos a 7. Outro veto que também teve destaque foi ao projeto de lei da ex-vereadora Vera Lopes. A proposta obriga a inclusão da vacina contra a varicela no programa de vacinação infantil do Recife. Priscila Krause fez o encaminhamento da votação e pediu apoio aos vereadores para rejeitar o veto total da Prefeitura. Mas o veto foi mantido por 26 votos a 4. Os vereadores mantiveram ainda outros 8 vetos a projetos de lei. Respeito a todos, independente da orientação sexual. Esse foi o tema do pronunciamento do vereador Jaime Asfora, que repercutiu as recentes notícias nacionais sobre homossexualidade e uniões homoafetivas. Representantes de várias entidades que tratam sobre direitos LGBT acompanharam das galerias o pronunciamento do vereador Jaime Asfora. Na tribuna, ele lamentou a nomeação do deputado Marco Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Criticou as declarações recentes da cantora Joelma sobre homossexuais e parabenizou a coragem da cantora Daniela Mercury em assumir uma relação homoafetiva. Jaime Asfora lembrou ainda que nos Estados Unidos o tema é pauta da Suprema Corte de Justiça e que no Brasil o Supremo Tribunal Federal também já reconheceu a igualdade das uniões homoafetivas. Para o vereador, a discussão precisa ser sobre tolerância e convivência com o diferente. O que são essas polêmicas, pessoal? Na minha opinião, nada mais nada menos do que uma discussão sobre tolerância, sobre se a gente é capaz de tolerar pessoas diferentes, se a gente é capaz de ser intolerante a pessoas diferentes, sobre nossa capacidade de compreender as diferenças, de viver e conviver com as diferenças. Portanto, o que me traz à tribuna hoje é essa questão da diversidade, a nobre questão LGBT, que é urgente, porque é uma luta pela liberdade, pela justiça, por dias melhores para milhões de brasileiros e recifenses que enfrentam injustiças, humilhações, agressões, atos de homofobia de todas as espécies. É uma luta, eu diria, de solidariedade cristã, nada mais nada menos do que cumprir o mandamento de Jesus Cristo que diz amar e vivos uns aos outros. Amar e vivos uns aos outros é amar sem discriminação, é amar as pessoas, independente da sua orientação sexual, da sua crença religiosa, da sua cor partidária, do seu partido, da sua ideologia, da cor da sua pele. Para o vereador Henrique Leite, a discussão é, acima de tudo, sobre o amor. O amor daquelas duas mulheres que adotaram as crianças e que as crianças as amam, né? E consegue distinguir como duas mães, isso faz valer a força do amor, né? Há a coragem que a cantora teve de expressar o seu sentimento e colocar o amor nacionalmente revelado para toda a sociedade brasileira, né? E a gente vai mostrando aos poucos que a importância da liberdade, a importância da liberdade de expressão, a importância da liberdade de viver, está ligada ao amor. Evangélica, a vereadora Michele Collins defendeu a formação de uma família tradicional. Nós sabemos que para se constituir uma família, é necessário ter um homem e uma mulher. Para se constituir uma família, para uma criança vir ao mundo, tem que ter a concepção de um homem e de uma mulher. Como é que vai ficar? Como é que dois homens vão fazer uma criança? E como é que duas mulheres também vão fazer uma criança? Para onde é que vai a família nessa história? A concepção da criação de Deus. Homem, mulher, onde é que fica? Então, eu quero dizer que nós não concordamos com essa questão dos homossexuais. Acho que eles têm que ter o espaço deles, eles podem ter sua liberdade sexual. Nós não somos contra, até como evangélico, eu posso afirmar, e nunca houve nenhum registro de agressão de nenhum evangélico a um homossexual, até porque nós amamos essas pessoas, nós recebemos essas pessoas nas nossas igrejas, cuidamos dessas pessoas como qualquer outro ser humano. Porém, não concordamos, e eu acho que a opção sexual de cada um é livre. Também integrante da bancada evangélica da casa, o vereador Luiz Eustáquio condenou a homofobia, mas disse ser contrário à adoção de crianças por casais homoafetivos. Acredito que uma família se constitui de outra forma, então essa é a diferença, vereador. Mas entendo que todos nós, todo cidadão, deve repudiar a homofobia e deve ter respeito pelo próximo. Mas, para a vereadora Aline Mariano, esse debate não deveria passar pela religião. Eu acho que a discussão não perpassa por a questão da religiosidade. Essa é uma questão que é inerente a ser ou não cristão, e independente da religiosidade, nós temos assuntos que têm vindo à pauta constantemente, que estão na ordem do dia, e esses assuntos, eles devem ter o posicionamento especialmente daqueles que trabalham pelas minorias. Eu acho que na hora que a gente começar aqui, vereador Jaime Asfora, a separar as coisas, independente de sermos ou não cristãos, nós vamos viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, onde o respeito é a palavra de ordem e que é o que deve prevalecer nas civilizações. Líder do governo, o vereador Gilberto Alves, reforçou que o poder público tem obrigações com o cidadão. Exercerem os nossos papéis de legisladores que somos, de pessoas públicas que somos. E eu acho que sempre é muito bom debater, sempre é muito bom poder ouvir e aprender também com aqueles que pensam diferente da gente, e respeitar aqueles que pensam diferente da gente, mas compreender que a cidadania é feita para ser exercida por cada um de nós, por cada um daquelas pessoas que nascem nesse país, ou que estão sob a guarda da lei desse país. Portanto, eu parabenizo a Vossa Excelência pela discussão do tema, repito, um tema muito polêmico, muito atual, mas nós haveremos de respeitar as posições de todos aqueles que pensam diferente de nós, mas haveremos de compreender também que temos papéis enquanto gestores e pessoas públicas perante a sociedade e perante o cidadão, e é isso que o povo espera de todos nós. Para o vereador Raul Jungmann, a Constituição brasileira é fundamentada no princípio cristão de amor ao próximo. Amar é o teu próximo como a ti mesmo. Então, a mensagem cristã, eu digo, é uma mensagem de uma amorosidade transcendente, ardente em si mesma, na sua glória, da sua entrega. Eu não posso imaginar que esse Filho de Deus, que esse Deus discrimine quem quer que seja pelo seu gesto, pelo que ele faz, pela sua entrega. Não pode. Porque, além desse gesto, está ele a dizer, com o seu próprio corpo e sua própria vida, no seu martírio. Todos são iguais perante Deus. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri